ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Nas ruas, depois do fim de semana mais violento dos últimos anos, a sexta-feira foi de operações na capital. A ideia é ocupar toda a cidade com barreiras policiais e incursões nos locais onde normalmente não vai o policiamento. A venda de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis também foi alvo de fiscalizações. Indo mais vezes nos postos de gasolina, onde realmente está acontecendo a prática de venda de bebida alcoólica para as pessoas que tomam no pátio. No Amazonino Mendes, jovem de 23 anos é assassinada com dois tiros na cabeça. Em Codajás, lancha da Câmara Municipal é roubada no porto do município. Assalto à joalheria. Polícia apresenta três pessoas envolvidas no roubo. Uma delas é uma adolescente de 15 anos. Mais baratos, remédios genéricos e similares podem gerar economia de até 70%. E ainda você vai ver como os donos de bancas de revistas e locadoras de vídeo se reinventam para se manter vivos no mercado. Obrigado pela audiência. Já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A noite de sexta-feira foi marcada por várias operações aqui na capital. As ações foram intensificadas uma semana depois dos mais de 30 assassinatos registrados em Manaus. A venda de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis também foi alvo das fiscalizações. Mais de mil policiais e 300 viaturas participaram das operações. A população tem agradecido o nosso trabalho. As pessoas saem das suas residências para agradecer, para solicitar que voltemos. As pessoas que estão dentro dos ônibus também agradecem a atuação da polícia. Ninguém reclama de ser abordado. Moradora há mais de 20 anos do bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, Maria conta do perigo que é viver nas áreas de risco. A polícia está dando, aí a população tem mais segurança e eles dão mais sossego, né? Porque está demais. As operações presença da PM e pescador da Polícia Civil foram intensificadas. Os agentes realizaram abordagens em pessoas nas ruas, carros de passeio, motos e ônibus. Quem foi abordado pelos agentes foi a favor das ações, mas espera que a polícia continue atuando. Manaus está bem perigosa, então acho que não só eu, mas todo mundo está bem preocupado com esse índice de violência. O que aconteceu, na minha opinião, na semana passada, com essa série de homicídios, nada mais é do que reflete, possivelmente, uma ausência do trabalho da polícia. Para a PM, as ações ajudam também a combater os roubos, pois neste período do mês, o número de ocorrências deste tipo é maior. Nós percebemos que, a partir do dia 20, os indicadores de criminalidade, eles aumentam. Aí coincide com pagamento e outras atividades. Por conta disso, a Polícia Militar intensifica o policiamento nesse momento. A ideia é ocupar toda a cidade com barreiras policiais e incursões nos locais onde, normalmente, não vai o policiamento. Além das operações ostensivas das polícias civil e militar, fiscais da saúde também realizaram ações. Desta vez, os alvos foram às lojas de conveniência dos postos de combustíveis. O principal objetivo é combater o consumo de álcool nesses estabelecimentos. Esta loja, no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul, foi interditada pela Vigilância Sanitária por não cumprir a lei. Além de não possuir certificado de saúde, produtos com data vencida foram encontrados. Encontramos a regularidade que nós estamos combatendo, que é a venda de bebida alcoólica para as pessoas que estão nos carros, nos pátios, num pátio do posto. Encontramos também um agravante que são mercadorias impróprias ao consumo, vencidas, produtos perecíveis que estavam acondicionados nas ilhas, a disposição da compra do consumidor, vencidos. As operações continuam por tempo indeterminado, mas, por enquanto, tranquilidade para a dona Maria só divina. Eu não sinto não, porque quem tem Jesus não tem nada. Eu boto Deus na frente, quer a minha guia e vou embora. E hoje pela manhã foi apresentado o balanço das ações policiais durante a Operação Pescador. De acordo com a polícia, o maior ganho tem sido a redução drástica dos crimes nas áreas onde a operação é realizada. A ideia é bloquear as ações criminosas de dia à noite e durante a madrugada. Algumas zonas onde rola mais dinheiro, mais a parte mais financeira, os crimes são durante o dia. Outras zonas onde predomina tráfico de drogas, o crime já acontece mais à noite. A gente tem uma análise e por causa disso que a gente faz em algumas zonas durante o dia, outras durante a noite e algumas durante a madrugada, que serão as próximas operações que a gente tem em mente. Em oito horas de ação intensa da polícia por meio de barreiras montadas nas zonas oeste e centro-oeste, foram feitas mais de 3 mil abordagens. Quatro carros e seis motocicletas foram apreendidos e duas pessoas detidas. Nossas blitzes se movem muito rápido em vários pontos do setor. Isso deixa o bandido meio atordoado, sem saber para onde ir e com medo até mesmo de esbarrar numa barreira a qualquer momento. Ao menos 100 policiais realizaram as barreiras em ruas e avenidas consideradas estratégicas pela polícia. Policiais da Força Especial e do Grupamento de Operações Aéreas também deram apoio. A próxima Operação Pescador deve ser coordenada pela Secretaria de Segurança Pública nos próximos dias. E apesar das operações na noite desta sexta-feira, uma mulher foi assassinada com dois tiros no mutirão Zona Norte de Manaus. Dois homens ainda não identificados desceram de uma moto e efetuaram dois disparos na cabeça de Luziele Gomes, de 23 anos, conhecida como Tiazinha. A família dela acredita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas, pois a vítima era usuária de entorpecentes. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Veja instantes, economia com remédios genéricos e similares pode chegar a até 70%. E ainda a polícia apresenta suspeitos de roubo à joalheria em shopping da Zona Centro-Sul, entre eles uma adolescente de 15 anos. Legenda por Sônia Ruberti